E que por sinal, dá pra perceber nitidamente o quanto tem muito mais pessoas maravilhosas nesse mundo do que racistas. É só ver o que o Vinícius Júnior tá brigando sozinho num clube como o Real Madrid, que é time de burguês, que é time de rico, que é time de branco. E ele vai lá, briga com todo mundo e mostra pro Ancelotti, que passou pano da última vez que ele foi enforcado numa ponte contra a equipe do Atlético de Madrid. E aí ele revoluciona uma questão que a gente vê há séculos, que é o racismo. Aonde os negros eram vendidos, filhos, filhas, mulheres, que por sinal, a cada três minutos, uma mulher apanha nesse país. A quase 49 minutos, existe o fenemicídio em cima da mulher. Ainda mais da mulher negra. Então, o menino que saiu do Flamengo, e eu nem achava que ele ia ser titular do Real Madrid no início, e ele se transformou num revolucionário, como Mandela, como Martin Luther King Júnior, como Malcolm X, como muitos outros. Talvez ele nem saiba o que ele está fazendo em benefício de outras pessoas que são massacradas, como esse senhor que se diz senador, que já deu entrevista muitas vezes aqui na Band, e que jamais deveria pegar o microfone da Band. Nunca mais deveria. E eu nem falo o nome dele. O que ele fez era para ele ser caçado hoje. Mas nesse país, existe a fake news, e existem aqueles que são a favor, e vieram do esgoto. Nesses últimos anos, como as pessoas surgiram do esgoto. Do esgoto. Para se fazer o preconceito, para fazer com que o nazismo, com homofobia, e muitas outras coisas nesse país, estou falando nesse país. Porque em outros países, a lei é a lei. Porque alguém foi preso por homofobia nesse país, dentro do estádio, a pressão que foi exercida em cima do Valência, e o que fez o Vinícius Júnior, os caras do Atlético de Madrid, já foram presos, identificados, cana, cana, o estuprador Robinho, está lá na Itália, ele vai ser preso, foi julgado. Aqui no Brasil, joga futebol, irmão. Mas aí, quem sou eu? Um pequeno Zé Ruela, um gafanhoto, que hoje estava brincando com o meu... O que é você, irmão? Eu não estou te conhecendo. Eu sou meu filho. Ah, você é meu filho, velho. Eu não sabia, pensei que você fosse o Capitão América. Mostra o Capitão América aí, olha lá para a câmera. Você é o Capitão América? Como que você chama? Júlio. Você não é o Capitão América? É só um casaco. Ah, tá bom. Você fez o papai perder a fantasia. Você foi muito leal agora na sua fantasia. Não é? Você podia falar, eu sou o Capitão América, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para salvar o Corinthians. Você veio, Capitão América? Você veio para salvar tudo. Então é o seguinte...